Eita, é rechadinho, é graça aí. Ai, é pra gritar, é pra chorar? Muito obrigado, tá? Obrigado, meu. Pois é. Quase tô me arrumando aqui, né? Pois é, quero agradecer o pessoal aí. Pois é, ó. Deixa eu me despedir. Parabéns, hein? Obrigada, obrigada. Obrigado, muito atenciosa. Obrigada. Obrigado. LTV é pra você, bom dia. Um beijão a todos vocês.